Bom dia galerinha do canal da S10PZ, chegou mais uma nave 2011, S10 executiva 2011, diesel 4x2, tração 4x2, chegou agora na loja, a nave tá suja ainda, pai vai lavar ela agora e vai trazer o vídeo dela lavadinha, higienizada, polida, caminhonetinha boa de procedência, tá lisona, não tem amassado, não tem sinistro, não tem leilão, olha só essa caminhonete. Te serve essa bruta? Calçada com 4 pneus zero, tá suja, vamos lavar a nave, vai trazer outro vídeo dela, executiva 2011, diesel, tração 4x2, e com preço especial pra você que já é seguidor do nosso trabalho, vem acompanhando nosso trabalho todo dia, vamos pegar seu veículo como entrada e fazer o parcelamento no restante até 60 vezes, manda as fotos do seu veículo aí agora no nosso zap, você já tem nosso whatsapp? Já é seguidor? E amanhã tem novidade a entrando mais executiva 4x4 na nossa loja, e S10PZ compra e venda de veículos. Amanhã tem novidade aqui no canal, S10PZ compra e venda de veículos. Chama nós no zap se você já quiser essa nave, ela não foi lavada ainda, ela entrou hoje na loja, e logo logo vou estar trazendo o vídeo dela, ela é a 2011, diesel, tração 4x2. Quer uma nave, uma potência? Chama nós no zap aí, tem essa executiva 2010 aqui também, que tá terminando de dar o grau nela, vai botar mais dois pneus novos na frente, logo logo essa daqui já tá pronta também pra fazer o vídeo pra vocês aí. Essa aqui é 2010 diesel, essa preta, essa daqui é 2011 diesel, ela tem até engate de carretinha, engate de carretinha, olha só essa caminhonete, conservada, pra você que é seguidor, nós vai estudar o preço aqui, bacana, vamos dar uma revisão nela e ver o que a gente vai gastar nessa potência, e trazer logo logo o vídeo dessa máquina, pulidinha, higienizada, ar-condicionado, gelando, e pega sua gambira na troca, pode tá financiado, pegamos seu veículo de qualquer lugar do Brasil, você vai sair nessa executiva, 2011 diesel, 4x4, se você quiser uma Hilux 2021, olha só essa Hilux 2021, faz ela pra você 265 mil reais, faz essa Toyota Hilux 2021 pra você, que já é seguidor do nosso trabalho, e pega sua trama na gambira aí também, tiver interesse nessa Hilux, chama a nós aí, se você quiser a Toro, Fiat Toro 2017 4x4, diesel, tem o Onix, Onix 1.4 também, tem o Palio, tem um Fox lá atrás, tem uma Saveiro, Saveiro 2015, vem atrás também, e as naves tá aqui, chama a nós no zap, se você tiver interesse em comprar, chama aí, 999236671, olha só os pneus da nave, executiva 2011, tração 4x2, 4 pneus novos, chama a nós no zap aí, que nós vai negociar essa nave agora, com um preço especial pra você que já é seguidor e vem acompanhando o nosso trabalho, e é nave todo dia, a bruta você viu, agora é só Pix, Cartório, nós leva essa nave aonde você tiver, Pix, Cartório e pronto, tem troca? Manda as fotos da sua troca aí, o valor que você tá querendo, pega gato, periquito, papagaio, nós vai negociar essa nave, eu ainda levo pra você no seu estado, onde você tiver, chama a nós no zap aí, Tchau, 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 tchau. Eu tô aqui com mais uma nave, 2011, diesel 4x4, com 5 pneus novos, ar-condicionado gelando, e pega seu veículo como entrada, olha só essa nave, máquina diretamente de Goiás, Goiânia, Goiás, essa bruta, Chevrolet S10 Executiva 4x4 diesel, vamos ver essa máquina de pé. Chevrolet S10 Executiva 2011, diesel 4x4, 2.8 MWN, te serve essa nave 5 pneu zero, essa é a mais top da S10 Pizelo, já chama a nós no WhatsApp e vem buscar essa nave, e já vou avisando, tô viajando no final de semana, hoje é quinta, ainda dá tempo, Cartório e Pix, corre pra cá e vem buscar essa nave, você que tava esperando a bruta chegar. Preço pra derreter hoje, olha só a máquina, Zona, te serve? Executiva 2011, S10 Executiva 2011, diesel 4x4, olha só a máquina, você tava esperando? Já é seguidor? Já desce o dedo no like e compartilha esse vídeo pra chegar no comprador dessa nave, pode ser um amigo seu, talvez você não tá interesse nessa nave, tá esperando outra, uma preta, uma preta, ou a Triton, tem a Triton Zona 2012 ali também, D20, olha aí a D20ona, e hoje eu trouxe essa nave pra derreter aqui no canal, 4 pneuzinho no cabelo, 4 pneus, 5 pneus zero, o step dela também é novo, caminhonetinha com garantia de 3 meses, diretamente da nossa loja S10 Pizelo, compra e venda de veículos, aonde você vê as caminhonetes mais top de Goiás é aqui no nosso canal. Já é seguidor? Tem desconto na compra de qualquer veículo, praia seu carro, gato, periquito, papagaio, a sogra, você vai se virar com ela, que eu não vou pegar a sua sogra não, só o seu veículo pode trazer que nós negocie essa nave, pode ser sua, já tá no meu nome, transferida, só é nós puxar o documento aqui pelo meu celular e cartório e pix, é só o que vai rolar aqui quando você ver essa nave. Não precisa você vir pra olhar ela, que eu vou te mostrar as tripas da bruta agora, pra você vir de qualquer lugar do Brasil, ela vai estar te esperando. Chama nós no zap, 99923-6671, escreveu aí? Pega papel e caneta, pega papel e caneta que eu vou falar meu número agora de novo. Vamos ver essa nave de perto, olha só, os pneus da nave, olha só o pneu da nave, olha só essa caminhonete por baixo. Vou mostrar devagarzinho que hoje eu não tô com pressa não. Vamos ver o pneu de step dessa máquina, bora ver as tripas da potência. Já desceu o dedo no like? Até que sensor de ré a bruta tem. Olha só a máquina por baixo, olha aí o pneu de step da bruta. Já desceu o dedo no like? É desse estilo aí as naves da S10 Piseiro. Já é seguidor? Então chegou pra você a notificação. Se você for seguidor do canal, o YouTube vai liberar aí mais de 670 vídeos de caminhonetes disponíveis à venda aqui diretamente da nossa loja S10 Piseiro. Será que tá boa a nave? É caminhonete de roça? Vamos ver. Olha aí, por baixo tá bruta. Tá zera, lacrada, cópia, manual, garantia de 3 meses, pode ser sua. Já é seguidor da S10 Piseiro? Já corre, se inscreva. Aonde você vê uma caminhonete diferenciada passando na sua frente, você vai olhar, se tiver o nominho S10 Piseiro, é a máquina aqui da nossa loja S10 Piseiro, a maior revendedora de carro de Goiás. Tração 4x4 funcionando, revisada. Se não funcionar, não precisa apagar ela quando chegar aqui, não. Chegar aqui, nós vai dar um cavalo de pau nela. E a tração tem que tá funcionando, ar-condicionado tem que tá gelando, nós testa tudo na hora. Só vim buscar a nave. É sua. Chama o pai no zap aí. Farol de milha. A máquina, né? Completa, a mais completa categoria. Chevrolet S10 Executivo. Bora ver as tripas dessa nave por dentro, motor, KM, tudo. E as portas da nave já tá abertas, bora cair pra dentro. Já desceu, compartilhou? Compartilha o vídeo na hora que você mandar mensagem no WhatsApp. Já compartilha o vídeo da caminhonete que você tá querendo. Nós tem mais de 670 caminhonetes no canal S10 Piseiro. Aí você pergunta, ah, caminhonete tal. Nós não sabemos qual que é. São tudo do mesmo jeito, tudo executiva. Olha só essa caminhonete. O pai puxou ela. Puxou leilão, sinistro, multa. Já vou entregar ela com PVA pago. Você vai pagar só em 2024, final do ano. Leilão. Não tem leilão, não tem sinistro, não tem nada, não tem multa, não tem roubo. Foi puxado o histórico dela geral, ó. Tudo. Caminhonete procedência. Todas nossas caminhonetes nós puxam o laudo da máquina. Eu vou entregar esse laudo pra você levar pra você. No dia que você for vender essa máquina, você vai apresentar pro comprador. Não tem leilão, não tem sinistro, não tem nada. É potência. Cópia. Manual de chave, que é a cópia dela. Manualzinho. Garantia da bateria. Você vai ter até garantia de bateria. Nota fiscal. O segundo dono. Te serve? Chama o pai aí aqui agora. Que hoje eu tô doido pra derreter ela. Toca CD original que vem na executiva 2011. É o que vem original nelas. Airbag, ar-condicionado gelando, caminhonete com vidro, trava, alarme. É a potência, né? Te serve? Essa bruta. Caminhonetinha dessa aqui é só montar. E eu levo ela na sua cidade. Ah, não posso sair, tô trabalhando. Chama o pai aqui. Que eu vou só abastecer ela aqui agora. Meus panos de bunda já tá arrumado. E se você tiver uma máquina desse modelo aqui, eu compro também. Tô comprando na formiguinha, uma atrás da outra. Ou Pix, você que manda. Quero no dinheiro, nós manda uma atrás na outra. Pode trazer pra mim. Mas tem que tá bonita desse jeito aqui, né pai? Tem que tá bonita. Porque eu só compro as top. Porque aqui nós não vem trazer caminhonete feia aqui no canal. Da S10 Piseiro. Porque aqui só vem procedência. Se a sua caminhonete for desse jeito aqui, se a sua caminhonete for desse jeito aqui, nós vai negociar ela com certeza. Se tiver procedência, bora ver se os bancos tá funcionando. Banco elétrico funcionando, pra frente, pra trás. Tudo funcionando. Ajuste no volante. Aqui é o farol de milha dela. Agora nós vai dar uma futucada no motor. Testar. Tração. Você quer comprar uma máquina? Bora ver se a nave de perto. Ver se a tração tá funcionando. Motor. Bora abrir aqui que eu vou mover o motor dessa nave. Olha só o motor da nave. MWM Diesel 4x4 Executiva 2011. Serve? Se você quer uma máquina com motorzão MWM, agora você encontrou. Olha que motor. Enxutinho. Tem vazamento. Caminhonete de procedência, né? A bateria dela tá na garantia. Será que essas caminhonetinhas que você tá olhando na LX aí é desse jeito? Cuidado. Compra onde tem procedência. E outra, meu endereço tá aqui na descrição. Confere aí meu endereço. Manda alguém vir aqui ver se realmente é verdade, se realmente existe a loja. Pode mandar vir ver aqui agora. Meu endereço tá na descrição. Aqui ninguém tá pra enganar ninguém. Eu só quero o que é meu. O que é seu é seu. O que é meu é meu. Manda aí seu parente vir aqui na nossa loja. Tá na descrição do vídeo aí. Tem até o endereço da loja. Bora ligar essa nave. Ar-condicionado, não tiver gelante, chegar aqui você não precisa nem me pagar. Você vai levar ela de presente. É sua. Que aqui nós vendemos a procedência. Caminhonete revisada. É, e a bruta já esturrou. A nave já esturrou. Bora ver o barulho do motor da nave. Te serve? Chama o pai aí agora. 999-23-6671. Alarme. Cópia de chave manual. E a bruta já tá ligada. Olha aí o barulho do motor da nave. Caminhonete indo para a procedência, pai. Olha aí. Será? Caminhonete tá zera, zera. Quem entende, sabe que a bruta tá zera. Caminhonete de procedência. Diretamente da nossa loja S10 Piseiro. Chama nós aí. Bora ver se o ar-condicionado dela tá gelando o som. De certo? Olha o somzinho dela. Original. Tudo funcionando. Vamos testar a tração da violeta e o ar-condicionado agora.